Olá, bom dia, uma Opinião Minas diferente, hoje uma quinta musical, no programa de hoje nós vamos conversar sobre Lili Canta o Mundo, espetáculo baseado em obra de Mário Quintana. As canções do espetáculo contam histórias dos mundos inventados da menina Lili, personagem de Quintana. Nós trazemos aqui no estúdio do Opinião Minas os compositores Cristiano Gouveia, de São Paulo, e nós convidamos também Irene Bertacchini, aqui de Minas Gerais. No segundo bloco também do programa de hoje nós vamos conversar com Dudu Nicásio, o músico e compositor que faz show hoje à noite no Sesc. Bom dia, que excelente momento, que excelente manhã, né, assim, suave, som. Bom dia pra vocês, tudo bem? Bom dia, bom dia. Então, Lili canta o mundo, né, já está cantando o mundo, o espetáculo já está encantando plateias de baixinhos, adultos, pequenos, todos. A gente começa a brincar dizendo que são pra crianças de todas as idades. Ah, então estamos dentro. Desde os recém-nascidos aos 80, 90, 100 anos, estiver por lá já é considerado criança e vai cantar junto com a gente. Ah, que bacana. A Brenda está até lembrando, né, Cristiano, que você tem toda essa ligação com as crianças do ponto de vista até da nossa programação aqui. Talvez alguém está te olhando e fala, conheço esse rapaz de algum lugar? De onde que as pessoas te conhecem? As pessoas me conhecem mais da TV, porque eu sou de São Paulo e participei durante um pouco mais de dois anos de um programa infantil lá em São Paulo, na TV Cultura, TV pública lá de São Paulo. Sim, a gente tem tal parceria aqui. É, chamado Quintal da Cultura. E aí eu atuava lá, fazia um personagem, um personagem chamado Teobaldo, e trabalhava com música também num programa. Que bacana. A gente cantava sempre muita coisa. E essa parceria, Irine, São Paulo, Minas Gerais, e agora aqui esse espetáculo que a gente até vai dar o serviço daqui a pouquinho, porque vai ter uma posição, uma possibilidade de você também ir de casa assistir, mas a princípio o que está acontecendo é uma coisa maravilhosa, que são estudantes, né, uma conversa com alunos. É, foi muito interessante, assim, essa proposta do SESC, do projeto Os Crio e Recrio, de chamar a gente para conversar com os professores, ir nas escolas antes, fazer o convite, né, para eles irem assistir o espetáculo. E agora a gente está, começou ontem lá no SESC, no Foyer, com várias crianças de 9, 10 anos de idade, curtiram bastante, fizeram arranjos para as nossas músicas, começaram a cantar com a gente lá, então foi muito bom, assim, essa interação. Para quem não sabe, né, pessoal de casa que não sabe, esse projeto que a gente tem é um projeto de um show musical para crianças, onde a gente musicou, né, alguns poemas do poeta gaúcho Mário Quintana, especificamente de um livro que o Mário Quintana escreveu, chamado Lili Inventa o Mundo. Quem quiser pode ir atrás desse livro, tem poemas incríveis. E aí a gente pegou alguns dos poemas desse livro, musicou, algumas eu musiquei, outras a gente fez juntos, e montamos esse show, que mistura música e também um trabalho de narrativa, né, de contar histórias, algumas histórias até que o próprio Mário Quintana escreveu, e aí em parceria com a gente tem também a narradora aqui de BH, a Aline Cantia, que faz essa narração com as crianças, essa interação com as histórias do Mário Quintana Eu posso pedir mais um trechinho, assim, mais ou menos, como é que vocês fazem, porque na hora que você foi falando, eu fiquei pensando assim, construindo, e eu acho que o telespectador pensou a mesma coisa, mas como é isso? Como é musical, Quintana? Vamos lá. Vamos fazer o Ciranda, que é um poema dele mesmo, do Mário Quintana. A Ciranda A Ciranda rodava no meio do mundo, no meio do mundo a ciranda rodava, e quando a ciranda parava um segundo, um grilo sozinho no mundo cantava. Dali a três quadras, o mundo acabava, dali a três quadras num valo profundo, o mundo acabava e a ciranda rodava, rodava a ciranda no meio do mundo. E o nosso Senhor era ali que morava, por trás das estrelas, rodava o seu mundo, e quando a ciranda por fim terminava O silêncio em tudo era mais profundo, mais profundo, mais profundo, mais profundo Nosso Senhor esperava, 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 confiando as suas barbas de Pedro Segundo Dá vontade de aplaudir? É diferente. Mas, é muito bacana, né? E é muito legal essa questão da literatura aproximando, pode ser uma grande porta de entrada para as crianças nesse mundo mágico que é a leitura, né? Sim, sim, sim. Tem sido assim, gente? Para muitos é o contato, né? Dá vontade de ler, de ouvir. A gente fez ontem, né? Algumas das canções... Tem uma das canções do... Um dos poemas do Marquinhos, chama A Porteirinha E que fala do dente, né? Do dente que caiu, que a gente também chama de janelinha, né? Então, brinca um pouco com essa ideia do dente que caiu, com a criança, que é um universo muito próximo da criança, né? Sim. Então, quando eles... A gente tem uma hora que a Irene vai lá, pinta meu dente, aí eu fico de dente... Você ganha uma porteirinha. Você ganha uma porteirinha no dente, então as crianças se identificam, né? Às vezes, muitos na plateia estão com janelinha também no dente, então... É uma aproximação dos poemas mesmo, né? Que, às vezes, a gente tem uma primeira sensação de, ah, poema, uma coisa distante da gente... E que não. Assim como a música, né? Muita gente fala assim, ah, não, a música, só quem tem o dom, eu não nasci para isso, né? E a gente tenta mostrar que é muito próximo. Porque a gente já fez essa apresentação e as crianças começam a participar, inventam novas letras, inventam coisas da música. Chegou a dizer arranjo, assim... É, não, porque o que eu acho interessante dos poemas é que eles dialogam com a criança porque eles trazem muito das brincadeiras, trazem muito desse mundo da imaginação, né? Então, realmente, o Quintana criou um mundo ali e a criança vai criando. Então, a gente estava cantando a música O Reloginho e aí, na verdade, ela chama Noturno. E aí tem... E fala de um relógio. Eu falei, o relógio, aí pronto. Elas começaram, tic-tac, tic... Todo mundo, tic-tac, tic-tac, tic-tac. E elas começaram a fazer o tic-tac e foi muito interessante. E aí, naturalmente, elas começaram... Aconteceu, foi nada combinado, né? Nada, tic-tac. E elas todas, a gente, ó... Vamos ter que levar pra casa elas. Bacana. E é engraçado também, assim, mas é um elogio dizer que como que o arranjo comunica, né? Você começou a tocar... Dava pra ouvir palavras? Dava. Mesmo antes de pronunciá-las, a gente já ouvia as palavras. Sim, sim. E aí é essa intenção, né? Sim, é muito essa intenção de... Aí vem dos nossos estudos, dos compositores que a gente sempre gostou e estudou e de caras que faziam essa relação do discurso com o arranjo da música, né? Desde os nossos mestres, Tom Jobim, Chico Buarque, esses caras todos que pensavam a música, a melodia que narrava junto com a letra, né? Com aquela letra, no nosso caso, com o poema do Mário Quintana, né? É, porque é impressionante a capacidade de ouvir antes das palavras, né? Sim. É, o som também transmite, o som também comunica, né? É uma linguagem. E isso eu imagino que pro universo das crianças é muito mais rico. Até a percepção delas pra isso é melhor do que a nossa, né? A nossa percepção, ela é meio viciada. Seria isso, né, Cristina? A gente tá mais acostumado a... Cadê? Permita-me olhar o conteúdo desta canção, né? A criança é mais mágico, né? É possível que um arranjo desse fale com ela muito mais do que pra nós adultos, infelizmente. É isso mesmo. Mas é assim, a sensação que eu tenho é que às vezes a gente lida com a música... Mesmo os adultos. Você falou, né, de que a gente vai tentando descobrir sobre o que fala, né? Mas muitas vezes a gente usa a música como plano de fundo das nossas ações do dia a dia, né? Então a gente usa a música pra... Enquanto a gente tá cozinhando em casa, a gente usa a música pra tocar enquanto a gente tá fazendo algum exercício físico. É... E o que a gente propõe é mesmo uma audição, né? De sentar, vamos ouvir esse poema, vamos ouvir essa canção. Poucas vezes a gente diz assim, agora vou sentar e vou ouvir esta música. Tanto que muitas vezes... Sim. Uma música que a gente já ouviu muitas vezes, quando a gente para pra ouvir e fala assim, nossa, não tinha nem percebido que falava sobre isso. Sim. Ou que tinha essa flauta nessa música, não tinha nem percebido. Porque você tá tão na nossa correria do dia a dia, né? Tá no trânsito, tá ouvindo música enquanto tá praticando uma outra ação, né? A ação de ouvir música, né? Da audição mesmo, de escutar, de apreciar mesmo a música, né? Diferente de que simplesmente ouvir fazendo outras coisas. É, é, é. Talvez um exemplo claro disso seja quando você pede pras pessoas falarem a letra, né? Sim. Chega com músicas muito reconhecidas e... Por favor, vamos pegar aqui... Gosta... Adoro, adoro, Chico, adoro. Então, qual que é a letra da música? Aí ela vai perceber que a letra era diferente do que ela achava que era. É muito comum isso acontecer. Quer dizer, olha, essa palavra... Nunca imaginei que era essa palavra, achei que era outra. É comum isso também, né? Tem um caso, exemplo, de uma história de uma pessoa que falou... Ah, eu gosto daquela música Meu Guri, do Chico Buarque. E que é legal, porque é um sambinha, né? Você já reparou na história da letra do Meu Guri? Não. Você ouve de novo. Aí depois eu encontrei de novo a pessoa... Não tinha reparado de como é triste essa música! É, é verdade. É a percepção. A gente brinca que às vezes isso em outros idiomas, né? Tem gente que samba em cima de Domingo Sangrento e etc, por aí. Mas, às vezes acontece aqui pertinho da gente. Pessoal, eu vou querer ouvir vocês mais um pouquinho pra gente encerrar esse bloco, mas deixa eu dar o serviço aqui, porque acho que a gente já fez o... Vocês iam nas escolas? Era mais ou menos fazendo isso aqui? Tipo, convidando e o convite era desse nível, assim? O convite era parecido. Musicado? Era musicado. Pois é. A gente tocava pras professoras um pouco do nosso repertório do show. Conversava, contava algumas histórias, né? Uma das escolas, a própria Aline Cantia foi também. E foi... As professoras receberam a gente muito bem. Contaram também que elas também trabalham a palavra, também trabalham a força da palavra com os poemas, que elas fazem narração, que elas fazem teatro, música. Então, é interessante ver que acaba que a gente pensa, ah, não, o poema tá distante do mundo da criança, mas existe já esse contato e as próprias poesias do Quintana tem essas coisas da ciranda, da parlenda, do ritmo, né? Então, que pega a criança, porque tá na brincadeira dela e tá lá no poema também. E eu acho que esse é o grande barato, assim, desse projeto do Sesc mesmo, do Osso Crio e Recrio, que é essa coisa da aproximação com a escola, né? Você poderia falar assim, ah, tem um espetáculo aqui, a criança, quem quiser vem e ok. Fiquei à vontade. Não, a gente visitou as escolas, conversou com a direção da escola, conversou com os professores, deixamos os livros, os professores levaram esse trabalho pros alunos. Então, quando chegaram lá no show, eles já tinham contato primeiro com os poemas. Fantástico. É, e aí é uma grande aproximação mesmo das crianças com o Sesc, das crianças com o trabalho do Marquintana, das crianças com a possibilidade de poema, com as canções, né? É uma aproximação artística, né? Mais do que, ah, abrir o espaço e você vem. Sem dúvida. E é essa formação, né? A criança tem esse contato e a gente imagina que nesse momento é esse mundo mágico da leitura, né? Ela pode entrar por essa porta e a gente nunca mais encontrá-la, isso é muito bom. Exato. Gente, eu vou pedir pra vocês fazerem mais um trechinho pra gente encerrar, mas antes deixa eu dar o serviço, porque eu só volto no próximo bloco, um do Nicásio. O serviço pra vocês é dia 23, é o que tá aberto pra todo mundo, quem quiser participar. As informações estão aí na sua tela e o site do sescmg.com.br tem mais informações. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar também o telefone. A gente volta daqui a pouquinho no bloco, mas vamos encerrar esse bloco com Lili Canta o Mundo. Vou fechar com uma música que a gente fez sobre o Marquintana. É, fiz isso. Um, dois, três e... Quintana, poeta, inventou... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Último.